Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Vem Glória Inscrito é glorioso, dá like antes do vídeo carregar Então desce aqui embaixo e desce já o seu joinha Pessoal, é o seguinte, eu vou enfrentando aí alguns dias Os problemas sérios com o ping, com a minha internet Chamei o provedor de internet da minha cidade Junto com eles fizemos vários testes para saber qual era o problema Em um certo momento eu cheguei a acusar o próprio Vem Glória Achando que o problema na conexão era com o jogo Porque isso só acontecia quando eu estava jogando jogos no celular Principalmente o Vem Glória Aí eu estava tendo esse problema, mas o Vem Glória não era o único Aí acabei descartando essa possibilidade de ser o jogo E junto com o provedor de internet acabamos descobrindo Que o problema na verdade era com o roteador Isso mesmo, o roteador que utilizo aqui na minha residência Ele era o verdadeiro problema Para resolver esse problema eu entrei em contato com a Gearbest Expliquei minha situação Expliquei que eu preciso fazer lives Que eu trabalho com produção de vídeo Que necessito de um poder de conexão muito bom mesmo Uma conexão estável e segura E por isso eu precisava de um roteador bom de verdade para o que eu preciso E a Gearbest me aconselhou um roteador E cara, esse roteador é incrível E ele já está aqui na minha mão Comprei, foi uma ótima compra Não foi um presente deles Infelizmente foi uma compra minha E cara, sem dúvida alguma saiu muito em conta Aqui no Brasil esse roteador está saindo em média De 300 a 350 reais Somando com o valor de frete Eu consegui comprar na Gearbest por mais ou menos 33 dólares Só sei que no total deu 106 reais Cara, eu comprei pelo valor 3 vezes menor Um roteador incrível E aqui no Brasil é bem difícil de encontrar ele E quando você encontra, as lojas abusam muito É um valor explosivo de 380 a 350 reais por aí É muito caro E eu consegui ele por apenas 106 reais Eu vou fazer um box desse roteador E já já vou explicar o que ele tem de tão incrível Falar qual o nome do modelo Se vocês precisarem também Para resolver aí esse problema com a conexão Que fica travando seu jogo Ping sobe do nada O jogo reinicia Ou esse tipo de coisas O problema pode ser também o seu roteador Então já já vou falar o nome dele E falar tudo sobre esse roteador Agora vamos abrir ele aqui Vamos ver como é essa belezura Vamos lá meus amigos Já estou com ele aqui em mãos Vamos pegar aqui nossa boa e velha pincheira Porque não tem coisa melhor para abrir Uma embalagem aqui de encomenda Então bora abrir e vamos ver como é esse roteador Deixa eu meter a faca aqui Espera aí Bom, está aqui já abri a embalagem E esse aqui é nosso novo roteador Que usarei para trabalhar aqui no canal Poder produzir vídeos e até também Tentar fazer algumas lives As lives vai ser algo mais complicado Porque eu preciso também trocar o meu aparelho celular E esse daí já é um problema um pouquinho mais complicado Porque custa muito caro ter um celular Que possa dar conta de tanto trabalho Eu preciso de um aparelho aí com 4 gigas RAM E custa muito caro, muito dinheiro E eu não tenho nesse momento Então as lives provavelmente ainda não vão acontecer com aquela qualidade Mas já demos aqui um bom passo adquirindo esse roteador incrível Da D-Link Vamos abrir a caixa e ver o que é que veio aqui dentro dela E vou falar tudo sobre esse roteador Vamos botar nossa pencheirinha aqui de lado Ok, ok, ok Vamos ver se dá para abrir assim sem derrubar as coisas Para vocês poderem ver aí Como é que veio aqui na embalagem, na caixa, tudo E está aí Vamos botar a caixa aqui no lado Ok Aqui veio um manual todo em chinês Não vou entender nada Mas ok Manual do usuário que ninguém vai utilizar Ah, mais manual Mais papel Ok O papel que não importa aqui Vamos olhar aqui agora o que é que veio aqui Um cabo de rede Temos aqui também a fonte alimentadora de 12 volts para o nosso roteador Bom, e claro, temos também o principal Ele, o roteador Como vocês podem ver aí Ele possui 4 antenas Isso mesmo é um roteador de 4 antenas Cara, isso aqui deve ser monstro para jogar o Venglore Bora tirar ele da caixa Vamos tirar ele da caixa E botar a caixa aqui do lado Vamos tirar esse plástico também E está aqui, meus queridos Está aqui Esse é o pequeno monstro, cara Esse roteador é surreal Eu espero que ele realmente acabe com todos os meus problemas aí Na conexão de rede com o Venglore Claro que esse roteador não vai resolver todos os seus problemas Os problemas com ping e com lag no Venglore vai depender também do seu provedor de internet Que é essencial, tem uma boa conexão aí de internet E também vai depender bastante do seu aparelho celular Celulares com apenas 1GB RAM Tem muita dificuldade para jogar o Venglore O recomendado é pelo menos 2GB RAM para poder jogar o jogo Já para gravar você precisa no mínimo de 3GB RAM Eu utilizo apenas 2GB RAM Por isso que minhas gameplays tem aquelas travadinhas Que vocês veem reclamando muito sobre esse problema Mas está bem complicado, pessoal Não tenho como resolver esse problema Pelo menos não agora Mas vamos resolver sim em breve Pessoal, seguinte Um dos motivos que fizeram com que eu adquirisse esse roteador aqui Foi o seguinte O próprio Venglore recomenda que a gente utilize Experimentar uma configuração do roteador de 5MHz Eu tentei fazer isso com o meu roteador anterior E ele não tinha essa opção Ele utilizava apenas 2.4MHz Então eu pesquisei muito E descobri que esse roteador aqui Ele utiliza essa função de 5MHz Que está aqui Quando você vai clicar aqui nessa interrogação Ao lado do ping Vai aparecer aqui essas informações E nela está explicando Que os 5 passos para você ter uma boa conexão E uma delas é essa É utilizar aí uma banda de 5MHz E é algo que o meu roteador anterior não fornecia E esse aqui agora pode fornecer Bom, agora eu vou falar um pouquinho mais Sobre o que esse roteador tem de tão bom De tão incrível Para valer a pena adquiri-lo Antes de tudo Eu quero afirmar que eu não fui taxado Na compra desse roteador Não fui taxado Paguei apenas 106 reais Um valor bem pequeno Para um produto de tamanha qualidade E aqui no Brasil, como eu falei antes Custa em torno de 300 reais Então sem dúvida Valeu muito a pena financeiramente falando Bom pessoal Um dos motivos que chegaram a me convencer A realmente adquirir esse roteador Foi o seguinte Ele trabalha com velocidade de 1200MB de velocidade Sem fio Isso mesmo 1200MB de velocidade Enquanto o meu anterior Trabalhava com apenas 150MB de velocidade Além disso Esse aqui é um dual band De 1.4MHz E 5MHz de velocidade O 5MHz é ideal para jogos Sem dúvida alguma É o ideal para jogos Streams E tudo mais Onde você quer ter uma conexão mais segura Sem nenhum problema Por esse motivo Esse roteador da The Link É a melhor opção Para aquelas pessoas que querem fazer streams Assim como eu E utilizar também Para se divertir em jogos online Ou também para compartilhar arquivo Com extrema velocidade Além disso Como vocês podem ver Esse roteador aqui Trabalha com 4 antenas Oferecendo uma cobertura ampla E um melhor desempenho Quando tem muitos aparelhos conectados Tornando assim Esse roteador ideal Mesmo para casas grandes Então é isso jovens Esse vídeo aqui Foi apenas para mostrar Essa solução que eu encontrei Que talvez possa ajudar Um de vocês Se você quer comprar Esse roteador aqui É só acessar o primeiro link Aqui na descrição Eu falei com a Guia eBest Eles conseguiram um ótimo preço Para vocês poderem adquirir Esse roteador Então vai aqui No primeiro link Na descrição Vale muito a pena Como é um produto Com preço baixo Você provavelmente Não vai ser taxado Assim como eu também Não fui E muitas pessoas perguntam Sobre o tempo de entrega Dos produtos da Guia eBest Bom Alguns produtos levam mais tempo Do que os outros Vai depender muito Da forma de envio Que você escolher Eu escolhi a forma de envio grátis Eu não paguei o frete Para a entrega desse roteador E ele chegou em mais ou menos 20 dias Eu não sei o certo Mas parece que Eu fiz a compra No dia 2 de janeiro E hoje Quando eu estou gravando Esse vídeo Nesse exato momento É dia 9 Então ele demorou Um pouco mais de um mês Eu acredito que Esse não é um tempo Assim tão grande Pelo preço Incrivelmente baixo De um aparelho assim Que aqui no Brasil Cara É uma fortuna Então quem tem esse problema Eu espero que esse vídeo Tenha ajudado Só lembrando Primeiro link Aqui na descrição Você pode adquirir Esse aparelho aqui Para acabar Com seus problemas Aí De ping alto De lag Nas suas partidas De Vainglory Ou de qualquer Outro jogo online Ou problemas também Nas suas transmissões Ao vivo Ou algo do tipo Então é isso Jovens Vem Gloriosos Muito obrigado Por ter assistido O vídeo até aqui Por favor Não se esqueça De avaliar esse vídeo Dê seu joinha E comente aqui abaixo O que você achou Desse conteúdo Até a próxima E nos vemos Em Halcyon Fold Tchau 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 Tchau